O meu público-alvo é o Ricardo, de 37 anos, ele é casado, não há muito tempo, e gosta de sair com a esposa, aproveitar o momento, sair a dois, que é um momento bacana e agradável. O que eu coloquei como meu mecanismo? Um momento especialmente pensado em você, porque você merece o melhor risoto do mundo, elaborado com ingredientes cuidadosamente selecionados. Tá, mas peraí, calma. Tem uma distância aí. Primeiro, tem uma alegação que não teve prova. O melhor risoto do mundo, a opinião de quem? Na hora já me bate o... Peraí, como assim? Segundo, o teu mecanismo é, por exemplo, você ser um restaurante romântico. Não é você ter um risoto bom, porque isso aí tem outros restaurantes que tem um risoto bom também. Então, o que que te torna único? O que que torna o seu risoto único? Não é qualidade, porque todo mundo fala que tem qualidade. O que que torna o teu risoto único? Ou o teu restaurante único? Eu acredito que seja a personalização que nós temos. Como assim? A gente trata cada pessoa que entra como um indivíduo único. ou se tiver alguma restrição alimentar, se tiver alguma solicitação específica, ou uma preparação na mesa, uma decoração diferente. Mas não tá. A decoração diferente começa a ser uma coisa mais tangível. Porque tratar cada indivíduo como um único é algo que não é muito objetivo. A pessoa não sabe exatamente o que que é isso. Segundo, qualquer estrangeiro pode falar isso também. Não, a gente trata muito bem nossos clientes, como se eles fossem os únicos clientes. A decoração já tem alguma coisa que você já pode ir pra um lado mais tangível. Porque o mecanismo, a pessoa tem que entender. Ah, esse shampoo tem ceramidas. O que que é ceramidas? Ceramidas é isso, isso e isso. Os outros não tem, a gente tem. Por isso que a gente é diferente. Esse aqui tem muro, muro. Muro, muro, é isso, né? Que tá na moda, começando a entrar no hype aí. Bom, é uma semente da Amazônia que tem esse e esse componente e os outros não tem isso. Essa coisa, o que que te torna único? Por que que as pessoas vão lá e não no outro, entendeu? E não é atendimento. Porque atendimento tem outros que tem bom atendimento. É o solado vermelho. Qual é o teu solado vermelho? Você não precisa ter, mas você pode criar. Então, o que que em Florianópolis... Primeiro, quais são os restaurantes românticos em Florianópolis? Tem muitos? Não tem? Não, poucos. Tá. E por que que você é um restaurante romântico? Por que que você tem a pegada romântica? Ah, porque o meu restaurante tem luz baixa, luz de vela na mesa, uma música ambiente romântica. Tem muito pedido de casamento. Opa, legal. E o pedido de casamento é feito lá na mesa? A pessoa faz pedido na mesa? Geralmente, sim. Tem várias situações que nós elaboramos para proporcionar. Ah, interessante. Me fala algumas das situações. Uma música específica, uma espumante que ele já deixa previamente selecionado, pré-entrada com um músico. Legal. Pré-entrada com um músico. E os outros restaurantes têm pré-entrada com um músico? Até hoje eu não vi. Legal. Tem alguma coisa aí que te torna único. Então, não é a qualidade do risoto. Tá muito mais nesse lado aí. Tá muito mais na... Quando você fala pedido de casamento, imagina que você... Você tem ideia de quantos pedidos de casamento você já teve no restaurante? Você tem esse número? Olha, são oito anos de casa, no mínimo uns 40. No mínimo uns 40. Tá. Você não sabe quem são essas pessoas, né? Muitos continuaram a ser clientes. Permaneceram ao longo, casaram, tiveram filhos. Legal. Então, você é o restaurante que a pessoa faz o pedido de casamento ali e depois vai com a família para o restaurante. Sim. Interessante. Tem um caminho aí. Você conseguiria criar alguma coisa... Por exemplo, quando... Tem restaurante que quando a pessoa faz aniversário vem bolo, vai um monte de gente cantando, parabéns, com língua de sogra e tal. Então, tem aquilo. O que você conseguiria criar de um processo, alguma coisa, que o pedido de casamento... Qual é o nome do seu restaurante? Resultaria Suprema. Suprema. O que você conseguiria criar que um pedido de casamento na Suprema é supremo? Estou muito bom. Mas é isso. Esse é o espírito. O que você conseguiria criar? Olha, essa encenação, geralmente a gente grava com o telefone, o pedido também para ele guardar de lembrança. Legal. Esse ficar na memória. Isso é uma coisa legal. Isso. O que mais? Tem as flores que... Você tem esses pedidos? Essas gravações? Tenho. Não todos, mas boa parte sim. Legal. É pra aí que está o teu mecanismo único. O teu mecanismo único é aqui a gente tem todo o ambiente... E não quer dizer que você vai ter só pessoas pedindo casamento lá. Você vai ter um monte de gente. Só que o casamento é o ápice do romantismo, namoro, noivado, casamento. Aí depois vem uma outra fase. Mas essa história de conhecer, namorou, noivou, casou, o casamento é o ápice. Então vocês estão no ápice desse processo de namoro até o casamento. Ali tem o pedido de noivado. Então, esse pedido é uma consolidação de alguma coisa que talvez venha acontecendo há três, quatro, cinco anos. Esse ápice acontece lá. É aí que está a tua mágica. Então, imagina que você seja o local que você atende várias pessoas, mas quando o cara quer casar, ele fala, cara, eu tenho que ir lá no Supremo. imagina que cada pedido de casamento você tenha uma equipe criativa para fazer um briefing para o cara entender qual a música, como é que eles se conheceram e você fazer uma coisa. Então, se eles se conhecerem na faculdade, de repente vai ter uma coisa diferente. Se eles se conheceram numa viagem para Paris, vai vir um monte de gente vestido de parisiense. Sei lá. Aí você tem um mecanismo, entendeu? em cima da ideia de pedido de casamento aqui são únicos. Chega daquele pedido xoxo de ajoelhar e mostrar. Não, aqui o negócio é diferente. Mas lá tem que ajoelhar, viu? Mas tem que ajoelhar. Mas o lance é, acontece um monte de coisa em volta. Não é só, é um momento memorável. É aquele momento que é o único. Nem sempre, mas é aquele, é aquilo ali. Entendeu? Não sei se você já viu, em vídeo de YouTube, Facebook também tem muito, aqueles casamentos incríveis, casamentos diferentes, casamento que o cara chega de paraquedas, que as pessoas dançam, uma dança muito louca. Vídeos altamente virais, mas altamente virais. E aí vai ter gente vindo de outros lugares do Brasil para fazer o pedido de casamento lá no seu restaurante. Porque lá acontece uma coisa muito louca, que nunca mais a pessoa vai esquecer, que vai ser ultra memorável. você conhece Make-A-Wish? Não. É isso. Make-A-Wish é uma empresa em que eles criam eles criam encenações incríveis para crianças com doenças crônicas. Cara, é um negocinho de chorar. Tinha uma criança que ela ela sonhava em ser o Batman. cara, os caras vestiram de Batman, arranjaram um Coringa, um Batmóvel, botou a criança no Batmóvel, fez a perseguição, foi uma coisa assim que movimentou tipo a cidade em volta daquela criança. Isso é uma ONG chamada Make-A-Wish. É lindo, mas é lindo de chorar, é muito bonito. Imagina que você seja o Make-A-Wish dos casamentos. Vai viver dentro do Brasil inteiro para fazer o pedido lá dando qualquer desculpa. Vamos para Florianópolis, por quê? Vamos para a praia. Mas tem praia aqui, mas Florianópolis é mais legal. Vai ter gente vindo de tudo quanto é lugar do Brasil para fazer o pedido lá, porque fazer o pedido lá na Suprema é cool. É um must. É algo que é incrível, que não tem nada parecido. É exclusivo. É exclusivo. Veja o nosso último pedido de casamento, o pedido de casamento de ontem, foi um pedido de um cara que adorava o Batman e a gente vestiu ele de Batman, ela de Batgirl e sei lá, fizeram pedido, entendeu? É a coisa que sai da esfera, que vai para outro lugar, que joga outro jogo. É isso, entendeu? É o make-a-wish dos casamentos. Entendeu? Esse é o mecanismo. Perfeito. Ok? Obrigado. Palmas! Você tem uma empresa, o que você está fazendo que você ainda não está usando o seu celular para você aumentar as suas vendas? Eu vou dar um treinamento, um workshop de dois dias, ao vivo e online, explicando exatamente como vender pelo WhatsApp produtos e serviços. Eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar para você um passo a passo estruturado para que você aumente as suas vendas usando o celular. Então, vai aparecer um botão em algum lugar aqui dessa tela, clique no botão para você saber mais e se você quiser, o treinamento ele está de R$ 497, por apenas R$ 97, um preço ridículo, você pode entrar no treinamento e aprender como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado. e aí